Este será o livro que será lançado amanhã no Shopping Palácio Marcas que não se apagam Então tem um depoimento em que eu vou ler para vocês Gente, é muito bacana e emocionante esse livro Só para a gente saber um pouquinho da história Sobre minhas memórias Em 2012, quando meu irmão ficou doente E decidi acompanhá-lo durante o tratamento E fiz um diário Acreditando que teríamos um final feliz Parece que eu estou falando da minha filha quando ela estava internada E sairíamos juntos e vencedores de toda aquela batalha Imaginava escrever nossas lembranças com final glorioso Com fim glorioso Enfim, não foi o final que desejava Por isso, por muito tempo deixei minhas memórias engavetadas Porém, sempre mantive aquele nosso último encontro Em meus pensamentos Nem tudo pude expressar em meu relato Por ser estritamente pessoal Porém, a frase Entre aspas Não desista de seus sonhos Sempre me ecoava Depois de algum tempo Fui reler meu diário Decidi Que era hora de retomar De correr atrás Dos meus sonhos O luto estava curado E a saudade Ah Essa Sei que só aumenta E é verdade E foi lendo Nossos dias difíceis Que também me lembrei Dos nossos deliciosos dias de infância A escrita dessas memórias Me fizeram rir E chorar Assim é a vida De risos E de prantos As marcas Essas Ficam E nunca se apagam Isso é tão verdadeiro Parece que estou aqui lendo Uma parte da minha vida também Boa noite Boa noite, Tamires Seja bem-vinda Eu que agradeço estar aqui Podendo falar do meu livro Este livro Que pra mim tem assim uma É muito emocionante Você lendo aí Já me emocionei novamente Porque Ele é É muito especial pra mim Muito especial mesmo São as minhas memórias As memórias Dos momentos em que Eu passei com o meu irmão No momento do tratamento do câncer Você sabe Quem passa por esse problema É doloroso É difícil Mas nós sempre temos a esperança Da cura Não é? Sempre É Claro Não foi O que nós esperávamos Que acontecesse com ele Mas todos temos o tempo aqui Neste mundo E o ciclo dele foi encerrado Mas o nosso luto Ele perdura por um tempo Ele perdura por um tempo Até curarmos A saudade Essa só vai aumentar Nunca vai acabar Mas Como você disse Eu fiz esse Esse diário Quando eu estava acompanhando ele Na esperança de que eu pudesse escrever uma história Com o final Um outro desfecho Um outro desfecho Exatamente Bom Então ele ficou guardado Ele ficou guardado O luto precisou ser curado A ferida precisou ser cicatrizada Mas Esse desejo de retomar essa história Continuou Porque Não foram só os momentos difíceis que nós vivemos Nós vivemos momentos muito, muito importantes E por isso que eu busquei a parte da infância As nossas memórias A minha memória de infância Porque eu e meu irmão Nós éramos muito ligados No livro eu falo Ele me chamava de irmã gêmea Apesar de nós termos quatro anos Mais de quatro anos de diferença de idade Ele Nós éramos muito parecidos fisicamente Então ele gostava de me chamar de irmã gêmea Então Porque nós sempre estávamos brincando juntos Nós somos em sete irmãos E Tinha duas irmãs mais velhas Depois ele Depois uma outra irmã E em seguida eu Então ele não tinha irmão pra brincar Como eu nasci já mais peraltinha Gostava de brincadeira de menino Bolinha de gude Eu também De papagaio Eu soltar pipa Essas coisas Então eu Eu estava sempre na cola do meu irmão Pra brincar Pra me divertir E ele gostava de De fazer os nossos brinquedos Que antigamente nós não tínhamos acesso A tanto brinquedos Brinquedos como as crianças tem hoje Então era muito divertido E desde da infância Nós temos então essa ligação E isso continuou Na idade adulta Nós continuamos Muito amigos Ele tinha um jeito Assim de olhar pra mim Já falava Ele gostava de me chamar De Tina Tina O que que está acontecendo? Me conta Ele falava Nada Ah que nada Estou vendo aí na sua cara Me conta O que que está acontecendo? Aí Então esse Entrosamento de irmãos De olhar para o outro E já saber Não Você está com problema Assim Deixa eu te ajudar E quando ele adoeceu Eu me senti assim Não Eu não vou deixar meu irmão Que ele era separado E minha mãe tinha feito uma cirurgia Então eu não poderia acompanhá-lo Eu falei Não vou deixar meu irmão sozinho Se ele me ajudou em tudo Em tudo né Nesta vida Na educação da minha filha Em tudo que eu precisei Então era a hora de eu Amparar ele Ampará-lo E foi o que eu fiz Né Porque Esse livro As pessoas vão dizer Nossa Mas é triste Né Não Não é Não é que é um livro Só para você chorar É um livro para você rir É um livro para você Repensar na sua vida Repensar nos momentos Que você passa Que você dedica Às outras pessoas Que você convive Porque muitas vezes A nossa vida É tão breve E às vezes nós deixamos Que ela se torne ainda mais breve Com pequenas coisas Com brigas Com questões Quais Insignificantes Insignificantes Exatamente Então É um livro para você Repensar na sua vida Para você amar Amar Sabendo que Você hoje está com a pessoa Mas amanhã você não sabe Se você estará Então Então Esta é a mensagem Principal do livro Que você Repense sua vida Que você ame as pessoas E Esta mensagem Assim maior Que eu gostaria de passar Com esse livro Quanto aconteceu o fato Ele estava com que idade? 42 anos Nossa Super jovem É jovem Bem jovem Sim Eu vejo assim Esse livro Então Ele pode te ajudar Em muitas situações Porque quem Às vezes que já não perdeu Uma pessoa que ama Um amigo Alguém da família Esse livro vai ser Muito bom Eu acho que vai Caber direitinho Na sua vida Eu quero Esse já é seu Então Eu quero ler Para ter certeza Eu vou Vou esmiuçar ele Porque eu achei Bastante interessante E tem Aqui Que eu estava lendo Para vocês A saudade A saudade Só aumenta E a verdade A saudade É algo Que a gente Não pode fazer nada É só sentir mesmo É a verdade Só não pode mais ver Um dia Nos encontraremos Né Mas A saudade Vamos lembrar Das coisas boas Que aconteceram Certamente Porque Outro relato Que você faz aqui Também é assim Que se tem alguém doente Você não vê a hora Que ela fique boa Para que tenha um desfecho Muito feliz Né? É Mas às vezes O desfecho Não é aquilo Que nós Tanto almejamos E que tanto Suplicamos a Deus Sim Eu Como eu sou católica Independente da religião Que você siga Nós temos um Deus Maravilhoso Nós temos um Deus O que ele falaria O que ele falaria Para mim Neste momento Exatamente É bem assim Porque Ele não está O corpo Mas eu sei Que o espírito dele Está aqui Então É assim Para a gente Não desacreditar Né? Que A presença Do outro Vai embora Junto com o corpo Porque enquanto Você estiver Com ele Na sua memória Ele estará vivo Sempre Sempre, né? Na nossa memória Está sempre vivo Sempre vivo E você faz muitas coisas Durante o dia Que te faz lembrar É lógico Desde uma comida Algo que você vai pegar Que você ganhou Dele Sim, exatamente Então tem muitas situações Mas O prefácio desse livro Tem a nossa amada amiga Um beijo para você Angela Russe Professora Ela é escritora E conta muitos casos É a mulher das historinhas Eu amo Vocês sabem disso Que eu sou apaixonada Quando ela entra no estúdio Ela já trouxe até fantoche Meu pedido, né? Porque eu sou pior Que criança Nós envelhecemos Mas toda pessoa Tem seu lado adulto Também tem seu lado criança E o meu lado criança Eu vou te contar É de fantoche Mas eu gosto muito Dessas coisas De historinha Que é um espetáculo Ela, né? A Angela Angela Russe Minha amiga Quando eu falei Angela Eu tenho uma história Que eu escrevi Sobre o meu irmão Você conhece Essa história Eu quero que você Faça o prefácio Ela falou assim Ai, Cris Porque ela sabia Que ia mexer Nas memórias dela também Quem a conhece Sabe que ela lutou Com essa doença Mas venceu Está aqui, né? Graças a Deus E eu falei assim Angela Eu estou fazendo convite Mas eu quero que você Fique bem tranquila Se você não quiser Fazer o prefácio Eu entendo Vou entender Mas ela é de uma generosidade Tão grande Ela falou assim Me dá um tempo Me dá um tempo Que eu estou lendo E chorando Mas eu vou Eu vou fazer E ela fez assim Com tanto carinho Sabe? Porque ela conhece A minha história A minha vida A luta da gente, né? E esses momentos Que nós passamos também Com ele Com meu irmão Então Ela escreveu Com tanto carinho Que o começo do livro Já é bonito Lindo Porque ela escreveu Muito lindo Então eu quero assim Agradecê-la, Angela Por isso, né? Pessoalmente Já agradeci E ela está empenhada Em ajudar A divulgar Para o lançamento Amanhã No Shopping Paládio Fica o convite Para todos vocês Então Participarem Desse lançamento Desse livro Que vai tocar Muito no coração De todos vocês Eu tenho certeza Eu não sei se vou dar Uma bola fora Mas enfim Vai ser lá na Livraria Página Na Livraria Página Aquela livraria maravilhosa Eu conheci Eu estive na Livraria Página Lá em Foz também Porque também tem O Shopping Paládio lá E gente Toda livraria Página É linda É linda É um espetáculo Se você não conhece Quando você for lá No Shopping Paládio Hoje até eu estava Conversando com O administrador do Paládio O Francisco E ele vem aqui A qualquer momento Poder falar O Shopping Agora inaugurou O cinema Mas É muito gostoso Você ir lá no Shopping Tantas coisas lindas Maravilhosas E se for Não deixe de fazer Uma visita Para a Livraria A Página Tamires Você falou Num relato Logo que você Leu ali No começo Da entrevista A respeito Dos meus sonhos E meu irmão Ele sempre Como ele Conhecia demais Ele sabia Que eu tinha Esse desejo De escrever Então eu sempre Mas sempre Deixei Engavetado Achava que era Muito difícil Para publicar E tudo mais E ficou ali guardado E sempre que eu ia Escrever alguma coisa Eu lembrava Do meu Das nossas memórias Porque eu já tenho Crônicas Já estou preparando Um outro romance Então isso daí Também Esse livro Também Apesar de eu já Ter feito Com Marcos Uma era minha E o Pequeno Príncipe Na Capital da Amizade É um livro Que eu vou dizer Assim Para iniciar A minha vida Pública Mesmo Como escritória Então mesmo Eu já tendo Outras coisas Escritas Que poderiam ser Publicadas Primeiro Tinha que ser Esse com o meu irmão Então Esse incentivo Que eu tive Dele Desde sempre Para escrever E colocar a público As minhas histórias Mas o primeiro Tinha que ser com ele Que interessante Tudo isso Porque ela tinha vontade De escrever De colocar E o que aconteceu Foi ele Ele foi a história Deste livro Ele é o personagem Principal É verdade Interessante Muito lindo Que horas que vai ser O lançamento Será na sexta-feira Dia 11 Às 19 horas Na livraria Página No Shopping Paládio Gente Vão lá Por favor Vão lá prestigiar Então a professora Escritora Maria Cristina Porque É um momento Muito importante Na vida dela Muito importante Então se você puder Compareça Então no Shopping Paládio Lançamento do livro Tá Acontece Às 19 horas Em ponto Então vão pra lá Na livraria Página E vocês vão adorar Aquela livraria Porque tem muitos livros Interessantes pra vocês lá E principalmente Esse que é o lançamento Né No Shopping Paládio Então Marcas que não se apagam Isso As marcas Elas ficam né Ficam Na vida da gente Nunca se apagam E Eu falo assim Todos nós Nós temos histórias Para contar Né É A nossa vida Dá E muitos livros Muitos livros Né Então Este é um É um livro Fala assim Ah mas Puxa Falar livro Na professora O que ela tem Que ela tem pra contar Criança Então você acaba Colocando É uma história real A sua vida em público Né Então você tem que ter coragem Pra isso Esse livro é só história real Gente Porque as vezes Tem os contos Que daí você fica criando Imaginando Aqui é uma história real É que aconteceu Mesmo Eu fico muito grata Com a tua visita E falando do lançamento Né Então Marcas que não se apagam Será lançado no Shopping Paladio Agora sexta-feira Às 19h Que Deus te abençoe Grandemente Eu que agradeço Por você me receber Aqui Estou muito feliz Porque o seu programa Tem Uma visibilidade Muito grande Né É Então Pra nós Divulgarmos Porque Nós fazemos um trabalho De formiguinha Né Os escritores Que estão começando E E pra nós Termos essa divulgação É muito importante Então eu agradeço muito O seu espaço aqui Que Deus Deus abençoe você Espero que você goste Desta história Das minhas memórias E que depois Dê um retorno Pra nós também Ótimo gente Então Não deixo de ir Que Deus abençoe Grandemente E sempre que precisar Faça como você fez a vez Pede o espaço E nós estamos aqui Para dar a mão também E divulgar Né Literatura também Muito obrigada É importante Com certeza Eu vou para o comercial E volto na minha cozinha Música Música Tchau.